Já começou a contagem de votos em Mianmar. A população do país asiático foi em massa às urnas neste domingo. A comissão eleitoral anunciou uma taxa de participação de quase 80% dos mais de 30 milhões de eleitores. Os primeiros resultados devem ser anunciados na manhã desta segunda-feira. A eleição legislativa é histórica porque é a primeira considerada livre em 25 anos. A missão de observadores europeus que acompanhou o pleito afirmou não ter visto sinais de fraude. A votação pode levar a líder opositora e vencedora do Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, ao poder. Aclamada por seus partidários aos gritos de vitória, Aung San Suu Kyi não fez declarações à imprensa depois de votar. Uma das grandes incógnitas continua sendo a eleição do presidente que a Assembleia Nacional deve escolher em alguns meses. A Constituição impede Suu Kyi de assumir o cargo. De acordo com o texto constitucional, uma pessoa que tenha filhos de nacionalidade estrangeira não pode assumir a presidência. A líder tem dois filhos britânicos. Outra grande incerteza é a reação do governo aos resultados da eleição.